Vamos lá porque o X, antigo Twitter, pode voltar a funcionar no Brasil já nos próximos dias. E veja isso, idosa de 79 anos cai em golpe achando que estava namorando o Elon Musk. Pois é. E Lula se torna vexame mundial com seu discurso na ONU. E Javier Milley surpreende na ONU. Vamos lá, deixa o like, meu nome é Bruno Johnson e vamos à primeira notícia. A volta do Twitter, o X, ao Brasil deve ocorrer nos próximos dias, dizem executivos da empresa. Advogados que trabalham no caso pretendem apresentar em breve os documentos exigidos por Moraes. E os funcionários do alto escalão do X esperam que a plataforma volte a ficar disponível para os usuários brasileiros nos próximos dias, informou o jornal Gazeta do Povo. E a gente sabe que os requerimentos são três. As multas, que já foram pagas, inclusive, com dinheiro da Starlink. O bloqueio de perfis, que o Twitter ou o X está fazendo. E a representante legal no Brasil, que será a mesma, a Raquel, se eu não me engano. Então, provavelmente, Moraes vai analisar. Está dentro do prazo, que começou segunda-feira. Acredito que termina amanhã. E aí, Moraes vai ter que decidir. Não é isso que ele está pedindo? É isso que o Twitter está integrando. Entregando. Melhor. Então, a probabilidade do Twitter voltar nos próximos dias é grande demais. Agora, eu quero trazer uma notícia aqui. Olha só. Isso até é um alerta para a gente. Para você que tem idoso dentro de casa. Porque idosa perde 4 mil reais em golpe após acreditar que namorava Elon Musk. Vítima de 79 anos, recebia mensagens de um celular cadastrado na Nigéria. Bandido se passava por bilionário do ramo da tecnologia. E veja só a história aqui comigo. Ela é moradora de Toledo, Paraná. Ela chamou atenção ao tentar cartões de crédito da empresa Apple em um supermercado da cidade. Questionada pelo gerente, a mulher disse que os cartões seriam para o namorado. O tal do Elon Musk. Com a suspeita de que a idosa estava sendo vítima de um golpe, a polícia militar foi acionada. Sim, o gerente, o supermercado, entendeu. Calma aí, está estranho demais. Aos policiais, ela repetiu a mesma história. O caso foi levado à polícia civil. Segundo o delegado Rodrigo Batista Santos, a idosa relatou que comprava os cartões da empresa do namorado dela, o Elon Musk, quando na verdade Musk é dono de outras companhias. A gente sabe, a SpaceX, o X, a Tesla. Segundo o delegado, a mulher informou ter gastado cerca de 4 mil em cartões para ajudar a empresa do namorado. A pedido dele, ela fotografava os cartões e enviava as fotos para o golpista, o suposto Elon Musk. Havia prometido vir ao Brasil e recompensá-la com uma grande soma em dólares. Ao analisar o celular da vítima, a investigação apurou que as ligações eram provenientes de um telefone celular com código internacional da Nigéria. Os policiais acionaram familiares da idosa e um irmão da vítima foi buscá-la na delegacia após o registro da ocorrência. A investigação tenta identificar o golpista. Aspas aqui, vamos acionar a empresa telefônica para tentar chegar à origem das ligações, mas a gente sabe que é difícil obter o ressarcimento do prejuízo que ela teve. Disse o delegado ao Estadão. Santos se lembra de ter atendido um caso semelhante em 2017, quando o golpista se passava por um oficial do exército americano. Gente, isso é lamentável. Aí a gente chama a atenção, porque idosos são assim. 79 entrando aí na casa dos 80 anos. Idoso é igual criança, muitas das vezes. Fica ali, tá com o celular, já viu a foto do Elon Musk. Nossa, é famoso. Nem por ser um Elon Musk. Aí você vê que o cara se apresenta como dono de uma empresa, que não tem nada a ver com o Elon Musk. Simplesmente ela cai. Tem alguém falando comigo, então vamos responder. Nossa, tem uma proposta aqui. Até porque o Elon Musk não precisa de ajuda. Me ajuda aí que depois eu vou te dar uma recompensa. Mas idoso tem facilidade para cair em golpes. Então fica o alerta aí contra esses golpistas. De vez em quando aparece no meu WhatsApp aqui esses códigos de Indonésia. A gente percebe logo que é golpista. Mas idoso, criança, tem essa dificuldade de entender ou de analisar a origem. E se deixa levar muito ali pelo que lê, pelas propostas, etc. Tá certo? Então vamos lá, vamos falar do Lula. Já falei ontem do discurso dele na ONU. A hipocrisia. Mas veja isso. Lula discursa sobre clima na ONU. Mais incêndios na Amazônia minam sua mensagem. Diz agência. E estamos falando do The Washington Post. E eu li outra matéria aqui pelo Poder 360. Que pouco se fala de Lula. Nas manchetes internacionais. Porque a gente sabe que a grande massa é de esquerda. No meio jornalístico. Então o Lula falou besteira. O Lula se mostrou hipócrita. O hipócrita que é. Então vamos abafar. Vamos abafar porque vai pegar mal pra esquerda. A divergência entre falas do petista e suas ações foi destaque no jornal The Washington Post. Com o título. Lula fala sobre clima na ONU. Mais incêndios na Amazônia minam sua mensagem. O texto aponta dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, sobre a Amazônia. O órgão registrou 38 mil focos de incêndio em agosto. O maior número desde 2010. Setembro segue a mesma tendência. E a fumaça afeta boa parte do país. Para justificar incêndios, Lula menciona a seca. No entanto, atribuiu os incêndios à seca e a atividades criminosas. A publicação lembra, entretanto, que a administração de Lula foi alertada sobre o risco elevado devido à seca histórica em fevereiro. O jornal lembra que quando Lula foi presidente entre 2013 e 2010, ele frequentemente falava sobre mudanças climáticas. Ele apresentava o Brasil como um modelo de conservação e culpava os países ricos pela poluição, enquanto deixavam de ajudar nações em desenvolvimento a manterem suas florestas. Em sua campanha de 2022, ele se apresentou como uma alternativa ambiental ao seu antecessor, Jair Bolsonaro. Olha, é claro que eu não vou ler tudo, mas peguei aqui o X da questão hipocrisia. O The Austin Post fala tudo, inclusive, com o contexto do Lula 1, Lula 2 e da campanha. Inclusive, seus militantes, artistas da Globo, etc., fazendo musiquinha. Salvem a Amazônia chorando. E agora a situação piora. E não tem um artista da Globo, não tem um Leonardo DiCaprio, não tem uma Anitta, uma Daniela Mercury chorando, fazendo musiquinha. Salvem a Amazônia. O show de hipocrisia. Esse é o Lula. Vexame, vergonha mundial. Só fala, fala, fala. Ainda fica criticando a ONU que só fala e não faz? Mas, ó, tá de igual pra igual. E ainda bem que não faz, né? Porque as propostas da ONU são todas socialistas. Ah, meu Deus do céu. Na contramão do Lula vem o Milley, presidente da Argentina. E ele diz que a ONU é incapaz de lidar com o terrorismo no Oriente Médio. O presidente argentino afirmou que o órgão deixou de promover a paz. E passou a impor ideologias aos seus integrantes. É isso que precisa ser dito na ONU mesmo. Aspas pro Milley. Nós vimos como uma organização que nasceu para defender os direitos das pessoas se tornou a maior proponente de violações sistemáticas de liberdade. Declarou aí o presidente. Ele disse que lockdown, durante a pandemia, deveria ser considerado crime contra a humanidade. Ele argumentou que a medida restringiu a liberdade dos cidadãos. Também criticou a agenda 2030, estabelecida pela ONU em 2015, chamando-a de modelo socialista. Segundo ele, os objetivos do programa conflitam com a soberania dos países e violam o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Aspas aqui, e eu já vou comentar. A adoção dessa agenda está totalmente alinhada com os interesses de privilégios e ultrapassa os princípios estabelecidos na Declaração dos Direitos Humanos. Distorcendo o papel desta organização e colocando-a no caminho errado. Eu pergunto para você que me assiste, você concorda ou não com o Javier Milley? Eu, Bruno Johnson, concordo. E vou te falar, a ONU, quando foi criada em 1945, pós-guerra, foi criada justamente com o princípio ali de resolver problemas pós-guerra, pela paz, para evitar conflitos, para encontrar o melhor caminho para as nações, para evitar mais guerra, mais problemas. Só que no decorrer do tempo, tudo mudou. Começou a extraviar o propósito da ONU, porque começou a entrar o quê? E ideologia, pessoas ali querendo fazer prevalecer as suas ideias políticas, interesses políticos, para jogar para o mundo inteiro seguir. Aí virou o que é isso hoje? A ONU esquerdista, querendo impor na marra o socialismo, uma agenda socialista, comunista, como se fosse o caminho da paz, a solução dos problemas, não. O mundo não pode aceitar isso. Isso é uma subversão dos valores da própria ONU. Isso é uma invasão para poder mudar o significado da ONU. E não é só com a ONU, com outras instituições. Lembra do Greenpeace? Está aí até hoje. Também começou com um bom propósito, o caso das baleias. E começou ali a trabalhar o Greenpeace com cientistas, especialistas na área, meio ambiente até. Hoje não. Hoje tirou, trocou-se os cientistas, os especialistas, por ativistas, políticos, ideológicos, querendo impor suas ideias doidas para o mundo, para o meio ambiente. Não presta mais. Greenpeace, ONU e muitos aí, movimentos, organizações, mundo afora, estão todas politizadas por esquerdistas, querendo impor na marra suas ideias socialistas. A ONU não é diferente. E por isso, Milley diz que governo não vai apoiar políticas da ONU. Aspas. Gostaria de expressar publicamente nosso descontentamento com o Pacto do Futuro, que foi assinado no domingo 22. E convido a todas as nações do mundo, livre, a nos apoiarem. Foi aquele evento que o Lula teve seu microfone cortado, porque quis falar demais. O Pacto do Futuro. É isso. E na ONU, Milley chama governo Maduro de ditadura sangrenta. O Lula, sabe se teve, né? Não quis falar sobre o amigão Maduro e a ditadura da Venezuela. E ainda atacou Israel, enalteceu Hamas e a ONU lutar por esse caminho também. A ONU deveria lutar contra o terrorismo, parece que está apoiando. Olha só a inversão de valores. E é isso, gente. Eu não vou estender mais o vídeo. Eu pretendo gravar um vídeo mais tarde, com as notícias que vão sair ainda pela tarde, ou então só amanhã. Vai depender. Espero que hoje ainda consiga gravar mais um vídeo. E peço aqui o seu like. Comenta, compartilha com os amigos, se você gostou do vídeo, achou relevante. E a gente volta em breve, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.